é uma conversa aleatória né não tem castor, que pena que eu vou matar o castor entrevistado por uma cabra da Valk mas tem tudo aqui onde está o tomantigo? Não entendi ativando o drone ah, tinha cara na sala, devia ter dronado o viado nem vi onde eu atirei não, eu vi depois que eu estava me escolhendo da C4 aquela bomba que surgiu na C4 eita, bregas todo o Nicolas Cagezinho eita 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 a direita a direita a direita a direita e aí mesmo a morri de besta mano e ela morria quer ver e aí e aí e aí só vou ficar muito puto de perder esse velho morri muito triste e aí e aí a família não entendi porque é também não a nossa como é bom jogar um time bom né escritório 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 ae bim vou pegar aquela é capcam duplo ali de novo tô pegando as mães de colocar os capcam duplo mano matar de uma vez só é o capcam duplo como que faz o capitão é só colocar dois na mesma porta é você vai colocar de um lado é diferente não não funciona todos não é assim você tem que colocar de um lado você coloca do outro aí você coloca de um lado de novo entendeu não não pode pôr dois no mesmo lado é é é é abre aqui ó tem tem biriba é 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 e É isso que eu só lembro o arcoide Nossa! Dá mesmo! Braco, você já achou um assapão aí, mano? Abre aí pra mim, por favor Eu acho que tá com boca Mano, esse cachorro tá mais gripado que o Binho, velho Fala assim no murchinho O latido dele é que, mano, é que esse cachorro velho Nossa, é novinho, por Carai, como é que abriu a gente? Eita, morri, mano Morri pra NOC Só tem NOC e mais um, hein, velho Não, não cozinhei, tá bom Carai, roubaram minha kill, mano Ligou pela bomba Foi você? Foi Tá ligado que ele tava no final do corredor, né? Não, mas o Smoke Eu ia dar cara pra pegar É, o Smoke tomou conta do bagulho Ah, eu não ia pegar essa aqui, né? Ó, o Binho me passou no final Joga muito vida E eu já volto, tá bom? Vou levar uns 10 minutinhos Mas eu já volto rapidão Tchau